Boa tarde pessoal, eu sou Diogo Lacerda, eu trabalho com robótica, impressão 3D, embarcados e hardware. E a gente vai falar hoje um pouco sobre o passado, o presente e o futuro, as tecnologias e como elas impactam na nossa vida e de como elas podem mudar a sociedade. E aí a gente vai ser meio que uma mesa aqui que vai debater sobre esses assuntos. Agora o Henry vai se apresentar. Beleza, boa tarde. Meu nome é Henry, eu sou de Pernambuco e a gente trabalha lá com a RoboLivre, uma empresa de robótica na educação. Fazer transformação junto com a robótica, principalmente dos alunos de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Beleza, mais para frente o pessoal vai se apresentando e a gente vai falando mais sobre as coisas. Então, meu nome é Cristiane, eu sou daqui da região, sou de Goiânia e sou professor no Instituto Federal de Goiás e trabalho com robótica, com internet das coisas, segurança da informação e rede de computadores. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Fábio Marques, também do Instituto Federal de Goiás, atualmente coordenando o curso de engenharia elétrica do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia. E lá também criamos um grupo de robótica livre e educacional, que é o JimBot, envolvendo alunos dos cursos técnicos eletrônica, telecomunicações, eletrotécnica e outros cursos técnicos. E os alunos das engenharias mecânica, controle automação e engenharia elétrica. Então, o que a gente acredita é que essas tecnologias exponenciais, que estão ditando o futuro tecnológico mesmo. Então, acompanhar essas novidades e inovações e mesmo ajudando a criá-las, que vai determinar o nosso futuro das pessoas, de um país, enfim. Então, é preciso investir mesmo em ciência e tecnologia para que a gente possa ter essa independência técnica e tecnológica para o futuro. Meu nome é Asmecton, também sou pernambucano, sou da RoboLivre, sou publicitário e professor de empreendedorismo. Então, trabalho também com o pessoal, ajudando os meninos que estão quase concluindo os nossos cursos. E aí a gente dá um patamar para eles de orientação, do que eles estão aprendendo sobre esse assunto. Então, e aí? E agora? Fazer o quê? Vou para onde? Então, eu trabalho com impressão 3D e aí todo mundo vem se perguntando, né? Pô, o que é que vem para o futuro? Qualquer um, querendo ou não, assunto que está bem em alta. E, de cara, assim, a gente, para quem estuda, sabe que a impressão 3D não começou hoje, né? Se você falar o termo manufatura aditiva, vem lá dos termos dos tempos dos egípcios, que eles colavam bloco após bloco até formar as pirâmides, ou até a época que eles iam formar aquelas construções, iam montando bloco após bloco. E a impressão 3D hoje vem impactando bastante, tanto na área de medicina, aeroespacial, a área industrial. E ela começou lá, mais ou menos, no décado de 80, com a 3D System. E depois que perdeu a patente, ela veio se popularizando bastante. E, graças à comunidade open source, ela vem se expandindo bastante. O impacto dela na sociedade é que você antes, era muito caro produzir protótipos, produzir produtos, que você tinha uma ideia na sua casa. Então, hoje, você tem uma ideia, quer fazer alguma coisa, você pode ir lá desenhar um CAD no seu computador e pegar a CAD e transformar em uma peça, otimizar e melhorar e transformar em um produto e impactar. Então, acho que é isso. O Henrique vai falar um pouco agora de robótica, educação. De robótica, nós temos várias pessoas que são conhecedoras da robótica, que é um termo muito falado hoje. Então, robótica para cima e para baixo. Mas, uma das coisas legais da robótica é que ela mistura muitos conhecimentos, muitas áreas de conhecimento. Então, a gente pode juntar e começar aí, desde o designer, quem desenha os robôs, da parte eletrônica, da parte elétrica, da parte de programação, da parte de mecânica, da parte de não porque marketing. Então, você junta uma quantidade absurda de conhecimentos. Não precisa que uma pessoa só conheça todas as áreas. Então, realmente se juntam equipes. Pelo menos é assim que a gente faz em Pernambuco. São equipes de multiconhecimento que fazem essa divulgação da robótica. Porque, quando fala de robótica, ainda fica preso nos humanoides, os robozinhos que imitam os humanos. Mas, não é isso. A parte de robótica até da campus aqui está crescendo demais. A gente olha pelas bancadas aí, vê cada coisa maravilhosa. Robôs, artefatos, que estão com a robótica livre, com softwares livres. E o pessoal, se você parar em qualquer bancada e perguntar para eles como é que eles fizeram, eles vão passar horas conversando com vocês. sobre como eles conseguiram chegar naqueles artefatos, usando reciclagem, meta-reciclagem. Porque a robótica ainda é caro. As peças são muito caras. A gente pensa, mas traz da China. Se a gente for trazer da China, demora alguns meses. Se tiver sorte, chega. A meta-reciclagem, o pessoal estava falando aqui de reciclar, e, por sinal, depois eu até quero falar com eles, porque eu quero as peças, algumas peças, para vir utilizar nos meus robôs. Que realmente é muito caro ainda. Então, ele falou, a impressão 3D ajuda demais. Eu imaginar qualquer tipo de peça, ir lá imprimir, prototipar. E algumas delas, a gente usa permanentemente. Aí se mistura. Mercado Maker, que também está muito falado. Quem não viu, tem um robozinho ali do lado. O nosso Bolly, que é o nosso mascote, que saiu da mão do designer. Nós pedimos, troca a nossa marca, que está velha, está estranha. Troca, faz um negócio legal. Aí ele botou lá o nomezinho, aí troca o tipo da letra, tal, tal, tal. E ele apresentou esse robozinho desenhado para a gente. A gente aprovou, tudo certinho. E eu acho que foi numa campus que a gente veio, falou, pô, a gente já tem, a gente mexe com robótica. A gente tem um robozinho com o nosso mascote. Vamos fazer rapidamente aqui um mascote em tamanho real, ou mais humanizado possível. O pessoal passa por ele e fala que é fofinho. Então, essa parte do maker é muito bom. Isso daí, quem quiser colocar a mão depois, olhar, é MDF. Não tem? O custo baixíssimo e a parte mecânica dele, a maioria são de peças de bicicleta. Bicicleta e vidro de carro. Então, facilita muito o mundo da robótica aí. Pelo menos na nossa parte. Então, eu gostaria de aproveitar esse enfoque aqui e reforçar a questão da cultura livre. Tanto na questão do software livre, essa cultura open source, para software livre e agora robótica livre. Porque esse é o termo quando se usa, quando você tem a liberdade de escolher o seu sistema operacional, alterar o código, distribuir, copiar e executar o código. Da mesma forma, na robótica, que a gente defende hoje, que é a robótica livre educacional, onde você é capaz de integrar a criatividade, que você imagina pegar um lixo eletrônico e atribuir conceitos de meta-reciclagem e chegar num protótipo ou num produto pronto como esse. tão eficaz ou, às vezes, melhor do que um produto comercial, proprietário e caro, que se vende por aí. O que a gente está querendo defender, eu e a professora Cristiane, somos defensores e militantes do software livre e agora também do hardware livre, com a criação do nosso grupo de robótica livre educacional. O que a gente tenta mostrar para os alunos é que é possível, sim, usar a criatividade, estimular a criatividade para criarmos, para que eles possam criar seus protótipos, seus projetos de forma criativa, que o mercado vai exigir de futuros engenheiros, aqueles profissionais que vão lá para pensar soluções, inovar processos e chegar a produtos mais eficazes, tanto para a indústria quanto para as pessoas. Pensando aí nesse conceito de tecnologias exponenciais e singularidade tecnológica. Você pensar uma ideia simples, mas tão simples e isso ser capaz de impactar um bilhão de pessoas em até 10 anos. Nesse conceito também, é bom ressaltar que, pensando no futuro, pensando, utilizando conceitos como esse, eu tenho, minha filha, minha filha mais nova, que a sua filha tem três anos e meio, é pensar que no futuro a profissão que ela vai ter não existe ainda. ainda, tá? Então, qual será a profissão da minha filha de três anos? Não existe ainda. Agora, cabe a essa geração ou a próxima antes dela em serem os criadores, os empreendedores, então, essas pessoas inovadoras que irão gerar mesmo o futuro. Eu sou fã do Star Trek, então, lá, desde a década de 60, a ficção científica, então, existem os fanáticos mesmo, que a ficção científica, ela simplesmente, ela não inspira o futuro, né? Então, ela foi capaz de gerar o próprio futuro, como a gente vê, por exemplo, aquele celular que eles usavam, né, na USS Enterprise, e aí virar um produto pronto algumas décadas depois, e assim por diante. Eu poderia enumerar várias outras tecnologias que começaram de forma científica, né, na ficção científica, em filmes, e hoje são realidade. Então, é bom frisar que, agora, utilizando os conceitos de robótica livre e software livre, né, nessa questão de valorizar, assim, o código, a programação, o desenvolvimento tecnológico através da programação. Só para dar exemplos para vocês, a maior empresa hoje de táxi não possui nenhum táxi, tá? Então, ela possui um software que controla os carros aí de forma livre, né? Então, e assim, você pode citar outros exemplos na área de hotelaria. Então, são empresas que gerenciam hospedagens aí de forma livre, onde cada um pode ali se associar, se cadastrar num aplicativo hoje, mudando toda a forma de pensar e agir das pessoas. É isso que a gente tem que pensar e pensar em outras soluções que não existem ainda, porque essas soluções que não existem ainda, que serão criadas, que serão problemas que serão solucionadas, é que irão gerar as profissões do futuro. Agora, é importante, acima de tudo, e, sobretudo, salientar que a capacitação, estudar sempre, se atualizar sempre, manter-se no mercado, mas de forma proativa e reativa, buscando novas tecnologias, novos cursos, e surgiu algo novo no mercado, no ensino, então procurar aprender. Então, quando um professor vem aqui e traz, nós trouxemos aproximadamente 70 alunos para essa feira, eles estão por aí se atualizando, o professor está aqui nesse momento, mas está em outras oficinas e em outro momento, porque o professor também precisa se atualizar, porque esse professor, ele tem que estar atualizado em sala de aula para mostrar, para dizer, ó, eu também estou estudando, eu também estou me reciclando continuamente. e por quê? Por gostar da área, por me interessar e por ser nerd também. É isso aí. Ser nerd também é bom. Eu tenho também um trabalho no IFG com meninas, eu tenho um grupo de robótica, educacional, voltada para meninas, e o laboratório, ele preza bastante justamente pela utilização de ferramentas limpas, ferramentas abertas, tanto hardware quanto software, e também a parte da metareciclagem. Então, o nosso grupo, ele começou, assim, por causa de uma, assim, até de um desejo meu de tentar motivar mais crianças, mais adolescentes a irem para a área de tecnologia, porque a tecnologia é o que vai mandar no mercado no futuro. Eu, por exemplo, eu tive acesso ao meu primeiro computador quando eu tinha 15 anos. eu ia fazer aniversário, meus pais perguntaram se eu queria um computador ou se eu queria uma festa de 15 anos, eu optei pelo computador. Acho que foi a melhor decisão que eu já tomei até o momento. e meu primeiro celular eu tive quando eu tive, assim, eu ganhei, né, o meu primeiro celular quando eu tinha 18 anos. E hoje você vê que adolescentes, crianças, já estão aí com tablets, com smartphones, com computadores, né, e mexendo, interagindo o tempo todo. Então, isso é algo, a tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia, é algo que não tem como fugir, né, e agora a gente tem que saber também a trabalhar com a tecnologia, né, como é que a tecnologia ela vai impactar também na nossa vida, questão de privacidade e questão assim também da parte de segurança. Eu estudo muito a parte de, justamente, dessa parte de segurança, privacidade das nossas informações. Imagina só, a gente está vivendo numa era em que a nossa geladeira, ela tem conectividade com a internet, o nosso micro-ondas tem conectividade com a internet, você, a partir de um aplicativo no celular, você consegue controlar toda a sua residência. E até que ponto isso é só, isso é benefício para nós, né, e também não pode trazer nenhum malefício. Então, é algo também que a gente tem que pensar com relação à evolução tecnológica e privacidade dos nossos dados no futuro. ela falou agora da questão de crianças tendo acesso à tecnologia e, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, a questão do empreendedorismo, e hoje tem muito conteúdo, tem muita empresa trabalhando conteúdo infantil, porque sabe que isso é a realidade de hoje. Eu vim mexer a coisa mais tecnológica na minha infância, era a radiola, e toda vez eu arrancava a agulha dela, era a coisa mais tecnológica da minha época. Hoje, minha menina, que tem cinco anos, mas ela já foi exposta entre um e dois anos à tecnologia. alguém sabe o que é radiola? Acho que tem muita gente que não sabe. É, alguém sabe o que é radiola, disco de vinil, bolachão, pá, aí a galera sabe. Então, eu vi uma menina com uma máquina gigantesca, maior que a mão dela, pendurada, mas, quando a gente expõe a criança à tecnologia, ela entende que aquilo é realidade, e ela vai querer, quando chegar a uma certa idade, vai querer ainda mais. E é a ideia da questão do exponencial, é uma coisa que não cresce lentamente, é uma coisa que, de uma hora para a outra, pipoca, e daqui a pouco tem uma coisa mega gigantesca, porque isso não existia antes. É assim a tecnologia. Eu acho também interessante falar de um ponto, que é a internet das coisas, que é justamente isso que a gente vive dos objetos conectados, que bate tudo o que a gente vive hoje, a conectividade, essa interação do mundo ciberfísico, e é interessante a quantidade de informações que as crianças têm hoje, de absorção. Você pega um celular, de onde vem essas informações, quem está filtrando, as informações sobre temperatura, ela abre, vai passar meu filme em tal lugar. Isso impacta bastante, e como a professora falou aqui, a questão da segurança também é muito importante, e também até a questão pessoal, da exposição das pessoas na internet, de você estar aberto, postando coisas toda hora sua. É um negócio também a se pensar, já que o tema daqui é o futuro, o presente, o passado, o futuro e o presente. Por exemplo, nessa questão de exposição, antigamente, ninguém sabia quem era você na rua. Hoje, você conhece a pessoa, vai no Facebook dela, no Instagram, sabe a vida dela toda, e como é que vai ser no futuro. Tem aquele óculos da Google, que você vai conseguir olhar para a pessoa, já vai ter todas as informações da pessoa. É algo bem louco de pensar, e também cai na questão da privacidade. Será que todo mundo vai querer estar exposto a isso? Será que todo mundo vai querer ter essas informações, suas informações expostas para qualquer um acessar? É também algo a ser pensado, e também cai muito no mundo das crianças que estão utilizando isso, que muitas vezes não tem esse filtro de quantas elas são expostas. Então, essa reflexão aqui hoje é para a gente mostrar para vocês e trocar ideias com vocês. Eu acho que há outras pessoas aí da área também, ou mesmo aquelas que não são ainda ou têm interesse, mas, sendo ou não sendo da área tecnológica, nós iremos utilizar a tecnologia no dia a dia. O que eu falo para os nossos alunos, principalmente do curso técnico, alguns alunos entram muito novos no curso técnico e realmente alguns não têm o perfil, o perfil ali para aquele curso técnico. Telecomunicações, eletrônica, edificações, eletrotécnica e outros. O que eu costumo falar para eles, olha, é importante você, após o curso técnico, realmente procurar aquele curso que você deseja realmente fazer, que você tenha uma afinidade para esse curso, porque só assim você vai conseguir ter sucesso e eu acho que alcançar essa felicidade, que é trabalhar no que realmente gosta. Então, para aquele profissional que realmente gosta da área de tecnologia, então, que é nerd, que está conectado à tecnologia, então, essas pessoas mais facilmente vão pensar soluções ou trabalhar com aquelas outras áreas em conjunto e pensar conjuntamente soluções, porque ou a gente não vai haver uma área sozinha no futuro. Então, trabalhar sempre de forma multidisciplinar. Então, a gente trabalha essas tendências do futuro, a robótica, a nanotecnologia e a biotecnologia, principalmente essas três áreas que estão realmente interconectadas. Então, na medicina já tem soluções tecnológicas que facilitam os procedimentos cirúrgicos. E aí, aquele médico dessa geração mais nova, ele vai interagir. Então, aquele adolescente que jogava videogame e vai fazer medicina depois, isso vai ajudá-lo em determinados procedimentos cirúrgicos. Isso é fato. independente da área de atuação, eu acho que a pessoa que não vai produzir o software, o programa, vai ser usuário da tecnologia. Então, é ter a cabeça aberta mesmo no sentido de acompanhar as novidades, os aplicativos, as novas tendências e procurar acompanhar, seja qual for a sua área de atuação, um advogado, um médico, um escritor, um psicólogo, todas as áreas de atuação. Só assim, a gente vai conseguir evoluir mesmo enquanto comunidade mundial, enquanto humanidade, não esquecendo realmente que, além dessa área tecnológica, existe o lado humano, as pessoas, as pessoas. Então, como elas vão se relacionar? A questão da privacidade no futuro é algo crítico realmente. Então, será que eu vou ter privacidade no futuro? mas aí é um outro debate, porque a tecnologia proporciona isso. Ela cria soluções tecnológicas, mas também cria problemas que não existiam. Mas é isso. E aí, por isso, a comunidade tem que discutir, tem que encontrar soluções para essas demandas também. Eu lembrei de recente que o pessoal estava estudando, estava fazendo teste com os carros autônomos. e daí tivemos alguns acidentes com esses carros autônomos. E isso com uma pessoa dentro do carro. Imagina se o carro próximo ao volante, imagina eu ter um carro, o meu carro dirigir para mim totalmente, e em caso de acidente, se não tiver como eu evitar um determinado acidente, como é que vai fazer? Eu vou salvar quem está dentro do carro ou salvar quem está de fora do carro? Teve uma empresa que teve que assumir essa postura de indicar que, em caso de acidente, se ele foi inevitável e não tiver como salvar os dois, ele vai sempre optar por salvar o dono do carro. não vai preocupar com quem está passando com o pedestre, não vai estar preocupado com quem está fora do carro, vai estar preocupado com quem comprou, no caso, se não tiver como realmente evitar o acidente. Então, a tecnologia traz uma série de benefícios, mas ela também começa a trazer para a gente uma série de problemas. Como é que você vai lidar com isso? Algumas empresas não têm, igual o professor falou, não têm uma estrutura assim, eu não tenho uma quantidade de carros, eu não tenho um local, mas eu consigo uma comunidade inteira para popular esse meu aplicativo e eu acabo ganhando dinheiro com isso, utilizando os recursos da comunidade que trabalham dentro com um determinado tipo de serviço. Então, existem vários mercados que estão iniciando, que estão se tornando importantes na nossa vida graças à questão da evolução tecnológica também. Viu? Aproveitando, isso aqui é uma mesa redonda, está meio reta, né? Mas, alguém tem alguma pergunta? A gente continua falando aqui, é bom que vocês tragam algumas perguntas. Pode ser o meu mesmo? Boa tarde, eu sou Edgar, sou gerente do Laboratório de Seio. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, com qual idade a gente deve colocar nossos filhos para começar a programação, mexer com Arduino, mexer com Raspberry? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu tenho algumas necessidades de desenvolvimento de robóticas, robôs para entrega de insumos, automatizar algumas coisas via robótica mesmo. E, assim, eu sinto uma dificuldade porque eu não acho no mercado uma empresa só com esse foco. Ele vem, traz algumas soluções, mas nunca é o core business dele. Eu queria até saber se, assim, se tem como a gente ter contato com esses grupos que trabalham com robótica e passar os desafios para ele para depois colher essas inovações. não, beleza, vamos lá. A questão de qual é a idade que as crianças vão programar. Eu acho que elas nascem programando agora. Eu tenho um filho de um ano e meio e é incrível as descobertas. Antigamente, a gente ficava feliz quando ele andava, né? Ah, andou. Ah, falou papai. Então, hoje ele fica pedindo o vídeo para mim, só que ele não gosta mais de assistir os vídeos todos. Então, ele vai um ano e meio e ele fica passando os vídeos. Esse. Agora, esse. Já é uma iniciação. Nós estamos numa época, a gente viu, a gente falou até da radiola aqui. Quem conhece radiola? A grande maioria conhece. A grande maioria também nunca viu na vida, né? Eu faço algumas palestras para crianças e falo, ó, na minha época eu não tinha celular. Acho que as crianças pensam assim, como você não tinha celular? Como é que você vivia? Eu vivia. Todo mundo vivia. Então, muito cedo eles estão programando já. Na verdade, existem várias linguagens de programação antes de você chegar na programação escrita mesmo. Então, tem uma linguagenzinha de blocos, até a questão, né? Daquele pessoal que pega aqueles desenhinhos, tem vários aplicativos desses, pô, bota o círculo aqui, o quadrado aqui, isso está entrando em algum tipo de programação. Então, não tem muita idade. A gente mexe lá em Pernambuco com a idade a partir de nove, dez anos, mas sempre de uma maneira mais básica. Quanto às empresas, o software, principalmente a campus, você pode ver que é muito software. Software, programadores, hackathons, eles são incríveis nisso. Mas você vê pouco hardware, que fazem, tanto a questão da otimização dos processos através de hardware, tem a parte mais Arduino, que a gente fala que é mais robótica, microcontroladores, como tem a parte mais, dependendo do tipo de empresa, na parte mais de CLP, uma automatização industrial ou coisa parecida, você não vê muito. É mais difícil. Mas existem empresas no mercado que fazem isso. Algumas, vou vender meu peixe. Eu tenho uma startup que está parada há três anos só para mexer com hardware. E o pessoal não vê ainda com bons olhos, não. Porque projetos são caros. A gente fala da meta reciclagem, eu mesmo mexo muito, porque torna-se mais barato. Então, projetos são caros e a maioria das pessoas não querem, pessoas ou empresas não querem bancar esses custos. E o tempo, não é? Eu só queria complementar a questão da idade. Então, para o senhor ter uma ideia, a Olimpíada Brasileira de Robótica, ela já é estruturada e compilada a partir do primeiro ano do ensino fundamental, da primeira fase do ensino fundamental. Então, isso dá o quê? Por volta de seis anos. Seis, sete anos, aproximadamente. Isso. Então, que é o nível zero da UBR. Então, nível zero, um, dois, três, quatro e cinco. Cinco já são os meus alunos do curso técnico ou ensino médio. Então, essa é a ideia. Agora, então, acho que a partir desse primeiro ano da criança, por isso que a própria placa, o Raspberry Pi, foi desenvolvido por Cambridge, a Universidade de Cambridge, usando aquele aplicativo desenvolvido pelo MIT, que é o Scratch. Então, para ensino de programação para crianças, a partir também dessa faixa etária de idade. Então, quer dizer, foi desenvolvido um hardware específico que foi até considerado em 2012 o menor computador do mundo. Para o quê? Para você ter um custo baixo, aproximadamente, o cálculo, o custo aproximado em 2012 era o 35 dólares para esse embarcado, que é o Raspberry Pi. Bom, e aí, tem diversas outras atividades que você pode desenvolver. Agora, importante, tem algumas escolas que têm essa iniciativa do ensino de robótica para as crianças. Na UBR, isso eu estou falando da modalidade teórica. Aí, tem também a modalidade prática. Então, e aí, envolvendo a equipe multidisciplinar novamente, pedagogos, professores já com essas habilidades também, para pensar junto em soluções tecnológicas e brincadeiras. Então, atividades lúdicas para envolver a criança naquela brincadeira com um tempo de duração que também não pode ser muito extenso, senão a criança dispersa. Então, eu acho que é isso. Eu recomendaria começar essa inserção mesmo com a robótica a partir do sexto ano. Se a escola que a criança estudar tiver esse envolvimento com a UBR, a escola já vai cadastrar as crianças e aplicar a prova no dia. Então, o nível zero basicamente é um trabalho ali, uma pintura, desenhar um robozinho, pintar um robozinho e assim por diante, até chegar numa prova mais complexa como é do nível zero. Tanto na modalidade teórica quanto na modalidade prática, onde você tem que desenvolver, criar um robô ou usando o proprietário ou livre para ele desempenhar uma atividade específica. Subir uma rampa, escolher um obstáculo, desviar de um obstáculo, ter a garra para pegar um objeto e soltar o objeto em um determinado ponto. Então, fica aí essa experiência. É aquele lance de você estimular ele a ter a capacidade de raciocinar a lógica. Como é que eu poderia fazer isso? Então, aí ele vai achar a solução para as ações. Mais alguém? Mais alguém? Não. Você está longe. Me ajuda aqui. Pega aqui o... Primeiro, só uma curiosidade, tem hoje uns livros que eu, agora de cabeça, só consigo lembrar de três títulos, que é o Java, JavaScript, CSS e HTML for Babies, que o pessoal criou exatamente para isso, para mostrar para a criança aquela interação já com essa parte da linguagem de programação e não com o objetivo da criança aprender programação ali, que é para a criança pequena mesmo, mas com o intuito da criança já se familiarizar com aquele tipo de código, porque quando ele crescer não vai ser uma coisa que é desconhecida, é um bicho estar de cabeça, é uma coisa que ele viu em algum momento e para ele é uma coisa mais simples. Então, só uma curiosidade. A minha pergunta em relação assim, aqui, a gente está aqui em Brasília, que é a capital, talvez lá no Rio, São Paulo, que são os lugares com mais fluxo de tecnologia, você tem um acesso maior tanto às peças quanto ao conhecimento por conta de internet e tal. Nos lugares mais distantes, mais afastados, já fica mais difícil ainda esse acesso, como o colega ali falou na parte da robótica de ter acesso àquela peça, de ter que usar. Como é que vocês acham que, para o Brasil, que é tão grande, como é que a gente conseguiria acessar bem mais gente para ter esse acesso à informação e acesso até às peças e tal, para estimular mesmo o crescimento da área de tecnologia no país inteiro e não só nas grandes capitais ou nas grandes cidades. tem uma questão que a gente levanta bastante que é todo mundo pensa e pelo menos são induzidos a isso a questão da robótica estar mais desenvolvida nos grandes centros. Isso não é muito verdade. Nós temos um desenvolvimento bem grande, isso não estou falando da RoboLivre, mas em Pernambuco a gente tem tanto o César, que é o centro de estudos avançados do Recife, eu nunca lembro inteiro, como nós temos o Porto Digital, que fica no bairro do centro do Recife, que estão muito avançados. então nós vemos e trocamos ideias sempre com o pessoal do Rio de São Paulo onde não acontece essa divisão só da parte do Sudeste. O que a gente pode falar, sim, é que a tecnologia está mais envolvida nas capitais. Aí, sim, a gente faz um trabalho junto com o grupo Moura de baterias no interior de Pernambuco e todo mundo fala, Pernambuco é muito avançado em tecnologia, o que também não é verdade. Está na capital Recife. Então, quando a gente pega e leva essa tecnologia para dentro dos estados, Pernambuco ainda eu acho que é mais fácil, o pessoal de Goiânia vai poder falar, de Goiás vai poder falar também, é incrível a receptividade que a gente tem, mas a gente tem que convencer eles primeiro a fazer, porque fala assim, nós temos aula de robótica aberta aqui no interior do estado, o pessoal tem medo de fazer esse curso, eu não sou da capital, eu sou inferior às pessoas da capital, isso não existe. Então, nós estamos lá há um ano já fazendo trabalho no interior, na primeira vez tivemos que caçar aluno, fazer um monte de palestras, caçar aluno, abrimos a segunda turma agora, a gente não sabe o que fazer com tanto aluno, porque a gente mostrou para eles que é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, o acesso que a gente tem aos microcontroladores e servos e motorzinhos, tem em qualquer lugar, é muito mais fácil, então, a disseminação da parte da robótica falando no interdisciplinar, hoje está muito fácil. na parte de peças, sim, quem vende, só São Paulo e Rio vende, eles trazem da China também, a nossa produção de material eletrônico aqui, de insumos eletrônicos é muito baixa ainda e não tem retorno, então, fica mais complicado, a gente traz da China e torce para chegar. Tem um problema também de infraestrutura, que muitas vezes o material fica retido durante muito tempo, todo mundo traz na China, fica retido muito tempo e a distribuição desse material, é outra dor de cabeça, tanto o cara do Rio de São Paulo como o cara de Pernambuco vão comprar na China, sendo que chega na alfândega, passa dois, três meses, sei lá, passa o maior tempo e às vezes vai sair de Curitiba, por exemplo, para chegar em Pernambuco, às vezes encontra greve, descorrer os greve de não sei o quê e passa muito tempo, também tem essa questão de infraestrutura, falando de peças físicas, de coisas mais físicas, que também atrapalha muitas vezes. Bom, falando de Goiás, então, o que a gente pode falar é lógico que a iniciativa inicial tinha que ser mesmo do poder público. Agora, como as escolas do interior ter acesso a um laboratório de informática, também é um desafio. E, para a robótica, não seria diferente. O que a gente considera é que, além do, dessa iniciativa governamental, que deveria ser mais expressiva, é a própria instituição ou pessoas buscarem parcerias público-privada, que funciona bastante. Eu acho que tem empresas e elas recebem até incentivos para investir. Então, parte do seu percentual ali em algum projeto. Por exemplo, para dar um exemplo para vocês, tem um professor Cláudio Fleury, lá do nosso campus, que está coordenando um projeto de extensão, onde ele está propondo uma parceria também, visitando algumas empresas, inclusive até de ex-alunos, e aí, negociando cotas do projeto, porque a proposta do projeto de extensão dele é ir a escolas públicas do ensino fundamental, segunda fase, ou seja, a partir do sexto ano, sétimo, oitavo ano, e nono ano, ensino de robótica nas escolas municipais da cidade de Goiânia. Então, é uma iniciativa dele, tem o nosso apoio lá, tem a nossa equipe do grupo de robótica de Embote apoiando também. Então, ir à escola, levar esse kit, a ideia dele é até deixar esse kit na escola, mas se não tiver alguém nessa escola municipal para tocar o projeto depois. Agora, como eu citei, imagina se não tem, se é aquela, não, não tem o computador, não tem os componentes, por isso é que eu defendo a robótica livre-educacional. Você compra uma placa dessa e por 30, 35 dólares, ou consegue recursos, é bem mais barato, então, você precisa de um monitor, um teclado e um mouse, então, para se desenvolver. Existem já distribuições Linux focadas no ensino para a criança, para a criança. Vou citar um exemplo que é o Pandorga Linux. Foi desenvolvido, por um gaúcho, não é isso? Para quando, para ensinar para a filha dele. E aí, tinha uma aplicação lá nesse sistema operacional livre, que é uma distribuição Linux, chama-se Pandorga Linux, o G Compris. Então, essa questão de estimular a criança, de alguma forma, e outra, usando um hardware livre, usando um software livre, então, tudo isso vai facilitar mais o processo, do que montar um laboratório de informática completo, usando, o hardware já é proprietário, e aí o software é proprietário, as licenças que são exorbitantes. É claro que dificulta mais o processo. Então, tendo aí, novamente, a criatividade de como burlar esses trâmites burocráticos, o custo, que é alto mesmo, é possível. Agora, tem que ter pessoas motivadas, criativas, nos seus locais de trabalho, e que, acima de tudo, queiram fazer a diferença, fazer algo a mais no seu local de trabalho, na sua comunidade, na sua escola. Tem o Casey, o Casey Monstro, que é um embaixador da Campus, ele foi para Pato Branco, no Paraná, e levou essa filosofia para lá. Inclusive, conseguiu levar uma Campus para lá, e é o interior. Então, eu acho que, se tiver uma pessoa motivada, criativa, estimulada, para fazer a diferença, essa pessoa vai fazer a diferença. E, se cada um de nós fizermos algo diferente, a gente consegue fazer algo diferente. Gerar a demanda, o comércio, ele começa a visualizar a busca e a procura desse material, algum empreendedor, algum empresário, ele vai entender que ali é um ramo a se investir. Não só essa questão do software proprietário, do hardware proprietário, mas as peças que fazem o hardware aberto. então, ele vai gerar coisas para ter naquele lugar. Mas tem que gerar demanda, e a demanda só gera conosco, fazendo projetos e estimulando pessoas. Mais alguém? Uma última pergunta. É, tem que ser um pouco rápido porque tem uns cinco minutos gigante aqui. É, aproveitando esse gancho que você falou, essa questão da demanda, até falando sobre a internet das coisas, você acha que hoje essa demanda ela não é gerada porque a sociedade não tem conhecimento, às vezes até dos benefícios que a internet das coisas pode ter para a gente, porque eu acredito que a partir do que o consumidor começa a visualizar realmente que aquilo é um benefício, ele vai querer aquilo. O empreendedor vai querer gerar aquilo e vai ter demanda. Então, eu digo até na internet das coisas, hoje o que nós visualizamos como internet das coisas é o quê? É o micro-ondas, é a geladeira e a televisão, mas isso está anos luz do que os países de primeiro mundo têm acesso hoje. Eu fico vendo que até o uso de um triturador de pia, que nos anos 90 já existia nos países de primeiro mundo, até hoje isso não é algo comum no Brasil. Então, você acha que essa questão de até casas automatizadas e coisas que realmente provoquem um benefício e uma demanda para a sociedade, você acha que isso é em decorrência de quê? da falta do conhecimento ou da falta do incentivo do governo? Assim, hoje a gente vive um momento muito imediatista. Eu quero algo, eu não vou, eu sei que não vende ali e eu já vou para outro canto, eu burlo a demanda. Aí a gente acaba não tendo algo, digamos que nas vias locais. Então, a minha cidade não vende peças IoT. Poxa, por quê? Porque eu simplesmente vou lá no computador, compro da China, minha entrega acabou. E é bom, é, é rápido, às vezes. Mas eu vejo esse, por esse ponto de vista. Quer falar de IoT? A questão também da IoT é porque nós estamos aqui em um evento de tecnologia. Nós somos um público diferenciado. A população, em geral, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Então, se eu não sei que aquilo existe, como é que eu vou saber que aquilo vai realmente trazer benefício para a minha vida? Então, começa também por aí. Então, saindo daqui, começar também, nós que somos do movimento de software livre, hardware livre, da comunidade, a gente sempre propõe ir para eventos no interior do Estado, no interior do país, justamente levando a tecnologia, mostrando a tecnologia e, com isso, também criando a demanda. A pessoa vai assim, ah, eu não sabia que isso existe, mas agora eu já sei. Então, agora eu vou procurar. Beleza. Mais alguém? Tranquilo? A gente conseguiu responder a sua pergunta? Tem uma pessoa ali falando assim, acabou, acabou. Então, desculpa aí, não dá para fazer umas perguntas. Tchau. Tchau.